vamos ver aqui o que aconteceu aqui na frente da cadeia onde estava a Deolane, a Deolane foi solta a mãe continua presa sim boa tarde e aí a sua expectativa? estou muito feliz com a decisão da justiça recadinho para quem torceu contra que achou que ela ia amofar aí dentro deu errado bebê, porque a Lili cantou adoro você ficou com isso? essa galera não tem o que fazer vou fazer vigília pela Deolane ai meu Deus se dá nacionalmente torcendo pela preciadora e a doutora Deolane como você se sente nesse exato momento? com essa saber que ela vai sair realmente, que você estava acreditando nessa inocência dela assim né, me sinto muito alegre muito feliz porque eu estou sendo muito esculhambada está sendo massa, viu gente? o que será né? o que será? o que será que eu estou esculhambada? está passando o dia na frente da cadeia para apoiar a Deolane e não quer ser esculhambada ainda por cima isso aí me lembra quando eu fui para frente da cadeia apoiar o Gladysson Acácio para odds bitcoins lembra? teve gente em Rio de Janeiro fizeram passata, carreata e tudo mais para o Gladysson Acácio é impressionante impressionante vamos continuar vendo aqui que está muito interessante esse conteúdo com a cara do repórter estou muito feliz com a liberdade dela e estou amando também ser conhecida por vocês que está nos colhevando adoro como é o seu nome? Valkyria tu mora de onde, Valkyria? tu mora de onde? Fabrício bom senhor Fabrício você veio para cá correndo logo de manhã? vim agora não pude vir de manhã não tá gente? porque vocês falaram que eu sou desempregada mas eu sou dona do meu lar tem que primeiramente entrar na minha casa para depois vir para cá tá bom? mesmo assim a carteira de trabalho está virando meme, viu? já estão mintando o videozinho da gente viu? adoro isso meu Deus do céu fala com o pessoal aqui roda aqui câmera deixa eu ver essa é a Deolane fizeram a bonequinha aqui Deolane é Deolane e eu estou muito feliz com esse abicópio que saiu que é a mãe dela e Deolane está livre para voar e eu estou feliz é a de Deolane abescorpos cara agora que eu saquei o que era, mano e eu estou muito feliz com esse abicópio que saiu que a mãe dela e Deolane está livre para voar e eu compus a música de Deolane também você fez uma música para ela, foi isso? agora vai dar direito autoral, tira vai dar? não, estou doando like agora agora vale agora vale dobrar o número de like que a gente vai ouvir a música para Deolane música Deolane faz o tempo tem Davi Pinto e Luciano César ainda calma quer cantar agora? eu canto é assim é assim ei Deolane eu estou aqui eu vim aqui só para te ver e a bonequinha é para você você e sua família vão comemorar vão se foder eu pensei que ela ia completar você só não ia aparecer não parecia, cara você e sua família vão se foder não parecia e a bonequinha é para você você e sua família vão comemorar no buraco da velha que manicômio da porra meu irmão cadê o marido que chegou aí? cadê o marido que chegou aí? o cara é porra e a imprensa ali cobrindo tudo e vergonhando os corintianos aí, mano o cara baixou muito bonito foi bem bonito como é falou, mano relacionamento forte tá retado tá retado tá retado caramba, tudo isso por conta de prisão de Deolane, meu irmão a galera perdendo a linha como postura por conta de prisão de Deolane e a imprensa ali então conta um pouquinho sobre o seu marido esse cuzão escurintiano fã do Memphis Depay aí é caralho, tudo isso por conta de prisão de Deolane, né mano, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro por Deus, cara dá vontade de fazer os dois ao mesmo tempo é, dá vontade cara, se você se você for analisar tudo isso aí de forma mais séria aí é de chorar, irmão aí é de chorar porque você vê que tem ali a pessoa dizendo ah, eu tô aqui porque você tá me esculhambando mas eu tô ficando famosa também e isso te diz muito a respeito da força de figuras como Marçal como as Deolane você tá ligado? é isso a galera que apoia tem apoia porque vê nisso um caminho fácil pra chegar onde esse cara tipo, pô eu posso ser uma Deolane eu vou fazer aqui um barraco vou despirocar um bagulho vou meter marcha aqui e é isso aí, né vai me esculhambar mas eu vou ficar famoso que é o que ela fala ali entendeu? mas não é só Deolane parecendo a Rochelle do Todo Mundo Odeio Cris toda cheia de swing pra falar, cara é, de propósito muito Rochelle muito o meu marido tem dois empregos é por isso que ela tá ali na porta da cadeia o marido dela tem dois empregos a sua dela é limpada na casa lá e ó, bora pra porta da cadeia porque o marido dela tem dois empregos